Sai daqui, eu não quero falar com você Não quero falar com você, tá de sacanagem comigo é você Sai daqui, sai daqui, é isso, acabou, acabou Essa é pra lembrar de mim Eu sei que cê nunca vai me esquecer Mas essa eu fiz só pra ajudar a piorar Eu fiz de tudo pra você não me perder Você não percebeu que era real Por isso eu não volto pra você Vai me procurar em outros corpos Não vai me achar enchendo teu corpo É melhor deletar todas minhas fotos No teu celular nossos vídeos loucos Fodendo de manhã eu te pedi forte Eu não entendo como você me perdeu Como pode me usar e dormir tranquilo Vim no teu olhar, tu tava mentindo Não era só comigo que você ficava Essa é pra lembrar de mim Eu sei que cê nunca vai me esquecer Mas essa eu fiz só pra ajudar a piorar Eu fiz de tudo pra você não me perder Você não percebeu que era real Por isso eu não volto pra você Vai me procurar em outros corpos Não vai me achar enchendo teu corpo É melhor deletar todas minhas fotos No teu celular nossos vídeos loucos Fodendo de manhã eu te pedi forte Eu não entendo como você me perdeu A ele, por que você não atende? Eu não entendo como você me perdeu 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 Obrigado.